Lhe o segundo Congresso Nacional Partido Conto, Nian, NB Halao Durante e Laurentolo, consegue rilheu na estrutura fãn Partido Nian, ba período de Nanghat Nian, onde continua, desenvolve partido no preparado dia que lheu, ba eleição geral de Nangriungua, do anulores em Tolo. E em discurso, o presidente-eleito Armando Berta dos Santos, até tem, mas que Partido Conto mora seu desafio hoje em, mas bem Partido Conto se buca a fãnã, a organização política e da nebebele-halo-dune, consolidação política ou profissional, no C-Halo Serviço Loloz, no Halo Política Sustentável, ba emarroto-niam-mores, unê, beletane interesse ba soberania tomak-torohan. Ba organização política e da nebebele-halo-dune, consolidação política ou profissional, da nebebele-halo-dune, consolidação política ou profissional, no C-Halo Política Sustentável, ba emarroto-niam-mores, unê, beletane interesse no soberania nacional tomak-torohan. Entretanto, estrutura foi um Partido Conto Batina Riungrua Ruonuro, Riungrua Ruonuro Sinhat Makhanessan, presidente do Partido Armando Berta dos Santos, José Agostinho Hanessan, secretário-geral, no primeiro vice-presidente, Magnícola Ofreitas, segundo vice, Joaquim Guzmão, no terceiro, Pedro Reis, inclui Sílvia Ornai Hanessan, quarto vice-presidente do Partido Conto União, além de ne primeiro adjunto, secretário-geral José Turquel, adjunto segundo, Abílio Sovier, no terceiro adjunto, Geto Patricio, inclui Reisina Amaral, Hanessan adjunto, secretário-geral da RAT. Congresso Nacional da Rua, Partido Conto União, nê, encerrou-se primeiro-ministro Tauru Matangruac, Fatma Pereira e Lugayo, de Iemen.